Olá, está começando agora mais uma edição semanal do Alesk em Dia com as principais informações do parlamento catarinense. Ao longo desta semana, os deputados aprovaram em plenário um pacote de propostas encaminhadas pelo governo estadual. Entre as medidas apreciadas pelo parlamento está a concessão de benefícios fiscais. Uma das matérias isenta a venda de querosene de aviação do pagamento do ICMS. O objetivo é expandir o número de voos comerciais no Estado. Outro projeto concede benefícios fiscais para diversos setores da indústria e estabelece o mesmo tratamento tributário do Paraná e do Rio Grande do Sul para o setor produtor de leite catarinense. Santa Catarina tem se destacado muito nesses dois quesitos, que é importante que o governo, nesse momento, dê os incentivos, seja na produção do leite, que todos nós acompanhamos os problemas do alto custo, a dificuldade que foi, das importações, e também da aviação com o incremento que está sendo em Santa Catarina, os voos internacionais, os voos regionais, os voos domésticos. São muitas as companhias que têm procurado Santa Catarina para aqui se instalar, para aumentar a oferta de serviço e nós temos que nos equiparar aos demais Estados da Federação para que a gente possa manter esses investimentos aqui. O projeto que trata de alguns benefícios fiscais que vão permitir com que Santa Catarina, a indústria catarinense, possa ter competitividade no relacionamento comercial com os Estados vizinhos, tanto Paraná quanto Rio Grande do Sul. Pautas que há muito tempo já vêm sendo discutidas pela Comissão de Finanças, pelos nossos deputados, principalmente lá nas bases. Então, esses projetos hoje, numa conversa muito próxima com o governador de Estado, Jorginho Mello, nós conseguimos fazer um equacionamento e esse projeto de lei de autoria do governo tem esse objetivo, de dar esta condição para que a indústria catarinense possa continuar se desenvolvendo firme e forte. Estabelecimentos como repartições públicas, aeroportos e agências bancárias de Santa Catarina deverão disponibilizar álcool em gel para o público. A proposta de autoria do deputado Sérgio Mota foi aprovada em plenário e agora precisa da sanção do governador para se tornar lei estadual. O objetivo é prevenir os surtos de doenças infecciosas no Estado. Na pandemia, virou um hábito que a gente não fazia nada sem higienizar as mãos com álcool. E, conversando com o infectologista, ele disse que, lavando as mãos ali, passando álcool em gel, a gente evita muita, não só o Covid, mas muitas outras doenças infecciosas. Então, esse projeto vem para que a gente possa ter esse hábito de sempre. A pessoa vai num restaurante, ela vai numa repartição pública, ela tem ali o álcool em gel para poder higienizar as mãos. A desburocratização do processo de pagamento das emendas parlamentares direcionadas a entidades privadas, como a Paz e hospitais filantrópicos, foi tema de debate na reunião da Comissão de Finanças e Tributação. As transferências especiais voluntárias às TEVES são um dos principais mecanismos para a execução das emendas apresentadas pelos parlamentares. O colegiado recebeu os secretários de Estado da Casa Civil e da Fazenda, Marcelo Mendes e Cleverson Silvert, para esclarecerem quais ações estão sendo tomadas pelas pastas para conferir maior celeridade ao processo. O secretário da Fazenda afirmou que um estudo está sendo promovido pelo Executivo para agilizar o pagamento por meio da eliminação de etapas consideradas desnecessárias, como análises técnicas e prestações de contas. O presidente do colegiado, o deputado Marcos Vieira, solicitou que o governo apresente, no dia 10 de setembro, um estudo preliminar sobre a proposta. Nós temos um decreto, que é o decreto 127, que normatiza a forma como a gente repassa o recurso, não para as prefeituras, porque isso é feito por TEVES e já é muito mais ágil, mas para as entidades, que é feito através de termos de fomento ou convênio. Então, a ideia é que a gente possa diminuir esse fluxo, esse tempo de burocratização, de execução desses projetos. O secretário Marcelo tem liderado aqui uma equipe dentro do governo para que a gente possa diminuir em até 50% o tempo de trabalho em relação a esse tema. Ao longo dos últimos anos, os parlamentares têm sentido muita dificuldade na liberação dos recursos para algumas entidades, como, por exemplo, as redes femininas de combate ao câncer, as redes masculinas de combate ao câncer, as APAES, AMAS e também aos hospitais filantrópicos. Muita dificuldade. Leva-se meses, anos para liberar. Nós, deputados, estamos constantemente pedindo ao governo que faça um estudo aprofundado para simplificar a tramitação desses processos dentro do próprio governo e, posteriormente, é claro, também na liberação dos recursos. Os deputados que integram a Comissão de Constituição e Justiça do Parlamento aprovaram um projeto de lei sobre o apadrinhamento afetivo de crianças e adolescentes que vivem em abrigos em Santa Catarina. O objetivo é propiciar o acolhimento e apadrinhamento social nos finais de semana, feriados e datas comemorativas, promover a inserção e convívio social dos acolhidos, além de possibilitar para crianças e adolescentes a vivência fora da instituição, proporcionando mais autonomia social e maturidade emocional. O autor da matéria que segue tramitando no Parlamento é o deputado Mário Mota e o relator na comissão foi o deputado Napoleão Bernardes. Na prática, significa ter alguém que assuma toda a condição de carinho, de afeto, de amor, de dedicação a crianças e adolescentes que estão abrigados, que estão nos abrigos. E aí existe essa figura do padrinho afetivo para situações especiais do acompanhamento emocional do dia a dia dessa criança e do adolescente. É uma política nacional, mas cada comarca, por exemplo, no âmbito do Estado, tem as suas regras, digamos, de procedimento, de relatórios disso, de acompanhamento, de avaliação. E a iniciativa do deputado Mário Mota é muito exitosa no sentido de uniformizar e procedimentar, do ponto de vista estadual, uma uniformidade desse padrão para que então em todas as comarcas do Estado possa haver o mesmo padrão de acompanhamento e uma política mais uniformizada do acompanhamento para que essa política tão necessária possa ser bastante exitosa. Ainda durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, os deputados aprovaram um projeto de lei que altera a política estadual de estímulo ao empreendedorismo do jovem agricultor e à sucessão familiar no campo. O objetivo da proposta, que segue tramitando no Parlamento, é ampliar as ações de apoio educacional oferecidas aos jovens agricultores. O autor da matéria é o deputado Ivan Nates e o relator na CCJ foi o deputado Tiago Zinho. Para dar estímulo ao jovem empreendedor, aquele que fica no campo, que vai cuidar, que vai ter a sucessão, então para ele se preparar, além de ele se preparar com cursos, para usar novas técnicas no campo. O que a gente fez foi uma medida substitutiva global para que incorporasse o projeto de lei 277 também, do deputado Rodrigo Prez. Um falava sobre o agronegócio e o outro sobre a agricultura familiar. Na verdade, o conceito é o mesmo. É dar oportunidade ao jovem do campo, é dar oportunidade para a gente desenvolver técnicas para a agricultura familiar, para o agronegócio, para o jovem se preparar. A reunião da Comissão de Esportes e Lazer do Parlamento contou com a participação de um representante da Fesporte, a Fundação Catarinense de Esporte. O analista Leonardo de Luca foi convidado para falar sobre a situação da entidade. Ele destacou a necessidade de aumentar o número de servidores efetivos no órgão, além de valorizar o que já fazem parte da Fesporte. A retomada do quadro de pessoal, o fortalecimento da casa, a modernização legislativa que nós estamos trabalhando com a alta administração lá. O fortalecimento da casa passa também pela busca dos servidores que estão à disposição dos outros órgãos, com uma valorização salarial, com a equiparação salarial, por meio da gratificação que outras secretarias e fundações do Estado já recebem. Um dos levantamentos apontados foi com que realmente a Fesporte está com efetivo, um número de funcionários muito abaixo do que o trabalho que eles têm. O esporte catarinense precisa ser respeitado, precisa ser valorizado, e inclusive isso começa dentro de casa valorizando seus servidores. Hoje nós temos uma secretaria com apenas 13, 14 colaboradores, servidores de carreira lá dentro, sendo que muitos, mais de 14, 15 estão fora em outras secretarias, porque eles têm um atrativo, funções gratificadas que acabam influenciando diretamente em suas vidas, eles acabam indo para outras secretarias. A Comissão dos Direitos do Consumidor e de Legislação Participativa realizou uma reunião com o objetivo de entender os principais desafios enfrentados pela Defensoria Pública em Santa Catarina. A Ouvidoria Geral Externa da Entidade apresentou dados sobre a atuação da Defensoria Pública do Estado e demonstrou preocupação. De acordo com ela, das 112 comarcas de Santa Catarina, 86 não contam com o atendimento do órgão e 70% da população está sem acesso ao serviço. A Defensoria Pública, dentro do sistema de justiça brasileiro, ela é a instituição que cuida dos direitos das pessoas mais vulneráveis. E as pessoas mais vulneráveis, segundo o IBGE, são em torno de 70% da população. Nós trouxemos os números aqui e a população do Estado de Santa Catarina segue tendo esse direito sonegado. Nós precisamos criar mecanismos de implementação da Defensoria Pública em todas as comarcas. Poucas instituições, a exemplo da Defensoria Pública, trabalham diretamente para tentar solucionar, resolver e ajudar a população efetivamente carente de qualquer Estado brasileiro. Então, eu acho que é momento de discutirmos isso com toda a seriedade e com todo o respeito. Durante a reunião da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, os parlamentares aprovaram um projeto de resolução que cria o prêmio Asas da Inclusão. Conforme a proposta, a premiação será entregue para pessoas, instituições públicas ou privadas e entidades do terceiro setor que tenham contribuído ativamente na defesa dos direitos da pessoa com deficiência. A autoria do projeto é do deputado doutor Vicente Caro Prezo. Santa Catarina é um Estado inclusivo. Santa Catarina é um Estado que acolhe bem as pessoas. E a gente tem que, primeiro, conhecer o que de bom está sendo feito em todos os cantos do Estado. Então, é um projeto que vai fazer com que cada membro da comissão, são sete deputados, mais o presidente da casa, possam indicar, numa noite, numa tarde ou numa reunião ordinária da comissão, um prêmio e destaque para essas pessoas, para as entidades, enfim, para a gente conhecer. Tem coisa que tem que ser dita, tem coisa que tem que ser apontada. É uma forma de você premiar e exaltar o trabalho das pessoas. O Procurador-Geral de Justiça de Santa Catarina, Fábio de Souza Trajano, esteve no Parlamento para apresentar o relatório anual de gestão institucional do Ministério Público do Estado. Só em 2023, foram mais de 62 mil atendimentos aos cidadãos catarinenses. Além de dados sobre a atuação dos promotores de justiça, o Procurador-Geral também destacou o trabalho realizado com ações anticorrupção e no combate a desastres socioambientais e a organizações criminosas. Acho que o trabalho combate às organizações criminosas é um ponto de relevância, é um outro trabalho na área fiscal, na área tributária, o atendimento às vítimas, o atendimento, o NAVIT, a ampliação do atendimento às vítimas em todas as regiões do Estado, proteção ambiental, a questão relacionada à proteção dos alimentos, nos referem aos agrotóxicos, o índice de desconformidade, comparando com os cinco, seis, sete anos atrás, melhorou bastante. Então, são várias iniciativas que me parece que a sociedade tem ideia um pouco melhor e o Ministério Público é um órgão de defesa dos interesses do cidadão. A Assembleia Legislativa, em conjunto com o Tribunal Regional Eleitoral, o Ministério Público de Santa Catarina e o Tribunal de Contas do Estado, realizaram um lançamento oficial da campanha Violência Política de Gênero é Crime. O evento, realizado na presidência do Parlamento, contou com a presença de deputados e dos líderes das instituições. A campanha busca reforçar uma lei federal de 2021 que estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher durante as eleições e no exercício dos direitos políticos e de funções públicas. Quando você sofre violência e se cura, ou acha que se cura, ela fica num lugarzinho que você não toca mais. Quando a campanha começa, eu volto para o dia que eu chorei muito, para os dias, para algumas dessas vezes, que eu me senti agredida, envergonhada, machucada, sabe? Então, por isso que eu acho que a campanha vai ser eficiente, porque vai fazer a gente pensar nessa circunstância. Eu realmente acredito que é um passo muito potente, assim, para essa visão de mundo que todos nós queremos, né? Como eu disse em relação às ações do Mauro, nós não precisamos de privilégios. As mulheres e os homens, eles só precisam ser tratados de igual forma. Saber que existe ainda violência de gênero, principalmente, quando nós estamos tratando da busca de espaços de representatividade, é algo que acaba nos deixando até constrangidos dentro do processo eleitoral. Então, a Assembleia Legislativa, junto com todos os deputados, está imbuída de fazer todo o trabalho de divulgação, de ir ao encontro, de ser aquele ouvido permanente para que essas denúncias também possam chegar até nós, deputados, que estamos hoje com o mandato. E, a partir de nós, nós conseguirmos dar os encaminhamentos necessários nas esferas judiciais para que se faça valer o direito de gênero, o direito das mulheres de estarem onde elas pretenderem estar. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto